É recente, está valendo desde o dia 10 de agosto e muita gente ainda não está sabendo. Então bora para a notícia de forma direta. Está proibida a cobrança de pedágios em rodovias estaduais. Confira agora no LA. O governo de Goiás sancionou recentemente essa medida, revogando a legislação de 2018, que autorizava a concessão dos trechos estaduais. E isso só foi possível por meio de um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa de Autoria do deputado Alisson Lima, do PSB. Segundo o parlamentar, em sua justificativa no teor da proposta, a cobrança de pedágios em vias públicas está amparada pela Constituição Federal, no artigo 150, que diz Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público O texto ainda aponta o direito de locomoção como fundamental ao cidadão A lei já está em vigor, mas só lembrando, essa medida é válida somente nas rodovias goianas Nas federais, a cobrança de pedágios continua A lei já está em vigor, mas só lembrando, essa medida é válida somente nas rodovias goianas A lei já está em vigor, mas só lembrando, essa medida é válida somente nas rodovias goianas